Nos dias 27 e 28 de julho, o Parque Vila Germânica foi palco do Blumenau Comics Experience, festival voltado ao público jovem sobre cultura geek, mundo pop e universo gamer. E a FURB esteve presente, com um stand que trouxe atrações de vários dos seus cursos de graduação, impactando o grande público. E a gente tem muita coisa na universidade que tem tudo a ver com esse universo, então é a forma de aproximar os jovens universitários, que dentro mesmo da universidade estão vivendo esse mundo geek de alguma forma, e aí compartilhar com quem gosta disso. Está sendo incrível e super divertido participar. Entre as atividades do stand FURB, jogos de tabuleiro, confeccionados por impressora 3D, aplicativos desenvolvidos por estudantes da universidade, como o FURBOT, e óculos de realidade virtual aumentada, que atraíram a atenção, inclusive, do público infantil. Então a gente trouxe vários jogos de tabuleiro, jogos de realidade virtual, realidade aumentada, e até aplicativos que a gente disponibiliza na Google Play, para o pessoal aqui testar e conhecer mais o que a gente produz lá dentro da FURB. Mais de 9 mil pessoas passaram pelos setores 1 e 4 do Parque Vila Germânica, de acordo com a organização do evento. Na programação do BCX, convidados ilustres, apresentações musicais, feiras gamers, e até mesmo um concurso de cosplay, com dezenas de participantes. Entre eles, uma estudante do curso de teatro da FURB, que se inspirou na personagem Astrid, do filme Como Treinar o Seu Dragão. Muito emocionada, eu estou muito feliz para participar do concurso, eu quero muito ganhar o concurso. Desenhos animados estão sempre na nossa infância, mas quem me mostrou o mundo de jogos e de animes foi uma amiga da minha irmã, que fez eu entrar nesse mundo e eu fiquei ativa, o que me deu vontade de virar dubladora e, consequentemente, entrar para o curso de teatro. Ao visitar o estande da universidade, muitos visitantes do Blumenau Comics Experience puderam testar seus conhecimentos sobre animes, mundo pop e cultura gamer, concorrendo a brindes. Foi bem legal, porque assim, eles dão uma atenção muito boa para você e também são perguntas bem interativas e de fácil entendimento e que a gente também consegue responder, né? Porque não é uma coisa nossa tão difícil, porque a gente que não conhece também não vai saber, né? Então eu achei muito legal, participei várias vezes, inclusive eu gostei muito, fiz umas quatro vezes. Eu gosto muito de coisas geek, né? O desenho, eu gosto de anime e eu vim hoje para conhecer porque eu estou fazendo cosplay para vir ano que vem para desfilar, para tentar concorrer. Olha, não achei muito fácil, mas foi muito divertido. Tem muita coisa interessante aqui para ver, para fazer. Eu adoro esses eventos de Comic Con, de anime, de concurso de K-pop, acho muito legal, sempre que possível, e aqui não podia faltar, né? A gente quis fazer, na verdade, do Fina Pipoca um quiz, né? Então a gente montou uma série de perguntas, foram 28 perguntas ao todo. Então se a pessoa acertasse a pergunta, ela levava um pôster que a gente produziu, né? Como estudante de publicidade, a gente gosta de cultura pop, mas também gosta de criar, a gente gosta de meter ali o nosso dedo onde a gente gosta de fazer arte, gosta de fazer coisa bonita. Então se a pessoa acertasse a pergunta do quiz, ela ganhava um dos pôsteres exclusivos que o Fina Pipoca produziu. Bom, a gente estava com um pouquinho de medo do pessoal não aderir aqui à brincadeira, mas a gente acabou se surpreendendo porque é um ambiente que respira cultura pop, então a gente veio justamente com essa proposta, e então a gente conseguiu conversar sobre o que a gente ama com pessoas que também amam. Então assim, acabou que o pessoal exercitou um pouco a mente, a gente tem algumas perguntas que eram mais fáceis, mais difíceis, mas no final o que vale foi a brincadeira, o pessoal gostou bastante, a gente também, com certeza. Outra atração no Stand Furby fez com que os visitantes treinassem suas habilidades em design, praticando o desenho em meio digital. Estudantes de moda apresentaram algumas das tendências para este mercado, com pequenas palestras nas quais os estudantes dos cursos falaram sobre os motivos pelos quais optaram por trabalhar na área. Para o design, o que me fez escolher foi principalmente a gama ampla de possibilidades de trabalho e de estudo. A gente tem a mesa digitalizadora, está apresentando ao vivo o desenho, o pessoal pode vir desenhar, inclusive. E uma atração inédita apresentada durante o BCX deste ano é o Interacão, mascote do Interação Furby, que em 2004 irá acontecer em 26 de setembro, em todos os campi da universidade. Um dos objetivos do mascote e da própria presença da Furby em eventos como o Blumenau Comics Experience, é mostrar ao jovem de Blumenau que é possível ter acesso ao ensino superior de forma lúdica, conectado ao mercado do entretenimento e da tecnologia. Então nossos cursos se mostram de uma outra forma, parece que é tão sério a graduação, mas você pode estudar, se aprofundar num tema de uma forma super interessante. né?